Suas palmas lá no céu, vai Deixe o Senhor falar com você É fácil, ó Quando a noite cai Quando o medo vem Eu posso ouvir sua voz Se eu perco a fé E a esperança A minha força é Quando penso que eu vou falhar Deus é tudo pra mim Eu já decidi Não vou desistir Pois não desistiu de mim Nunca desistiu de mim O Seu amor por mim é eterno Vamos lá E flui dentro de mim como um eco O Seu amor por mim é eterno E flui dentro de mim como um eco E o Seu amor Sim Em todo tempo, olha só Em todo tempo Suas promessas Estão diante de mim Ninguém vai parar Nada mais impede O que Deus começou Quando penso que eu vou falhar Deus é tudo pra mim Deus é tudo pra mim Eu já decidi Como um eco E o Seu amor E o Seu amor E o Seu amor E o Seu amor Deus é tudo pra mim Deus é tudo pra mim Deus é tudo pra mim Eu já decidi Não vou desistir Pois não desistir Pois não desistiu de mim Nunca desistiu de mim Seu amor por mim é eterno Vamos lá Igreja com as palmas E flui dentro de mim como um eco Sim Seu amor por mim é eterno Flui dentro de mim como um eco Seu amor Seu amor por mim é eterno É eterno Flui dentro de mim como um eco Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Seu amor por mim é eterno E flui dentro de mim como um eco Com o Seu amor Com o Seu amor Obrigado, Senhor